Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por испorèces Legendas por TIAGO ANDERSON Pronto pro trabalho! Preciso de armadura. Caraca, que sacanagem, o cara me abandonou, cara. Ei, eu trabalhei duro, Niko! Vocês viram isso, né? Nem se tivesse alguém precisando de cura ali, mas eu tava rushando na... Na diva do outro time. Nem sei onde tá a diva agora. Mas enfim... Olha os passos aqui, ó. Sai de mim! Isso, isso, Roadhog. Dá uma armadura aí, Roadhog. Caraca, deixa eu botar uma torre logo. Vou botar lá em cima. Vou botar minha torre aqui, ó. Pede pra nerfar, Move! Cheia de potência! Eu vou botar bem aqui. Porque aqui ela pode atirar pela janelinha ali da... De onde tá o objetivo. Pode atirar ali, ó. Olha só essa filha! Trisseta aqui? Ei! Aladora! O maluco tá falando ali, ó. Vocês tão vendo a diva passar fácil. Realmente. A diva tá passando. Vou botar essa torre mais pra cá pra ela atirar em quem passa pela janela lá em cima. Vamos começar! Herói nunca morreram. O que acontece? Você pode pegar a minha torre? Não. Ou para a minha torre? Você pode pegar a minha torre? Para ela, Deus abriu! Me perdi. Vou matar você. Para mim, será que eu vou amar a minha torre? Foi o suficiente? Eu tenho que destruir. Não. Aplausos Preciso de mais sucata Obrigado Não sei se eu deixo minha torre ali, eu deixo aqui. Aqui a espada quebrar de lá. Aqui eles só conseguem quebrar minha torre se eles entrarem, mas aí eles não estão tomando bala de todo mundo do meu time. Então eu vou deixar aqui mesmo. Vai. Tá ferrado essa diva aqui. Saiu. Saiu. Cadê a diva? Não está atirando. Ah, a diva está aqui. Não. Se você gostar, saltou rápido. 10 segundos. Não, voltar. A diva está aqui. Socorro. Ah não, vou ter que matar esse serre em arte Tem uma messa com ele Vem aqui Ah não Minha toa tá atirando ainda Vem aqui Vem aqui em arte Isso Caraca Não achei que nem ia dar não Será que foi jogada minha? Minha torre deu um dano do cacete ali no final Aí Deve ter sido na hora que a messa reviveu todo mundo ali Ali mesmo Nossa messa reviveu Salvou ali também Nossa senhora Vou botar em mim aqui né Porque Né Defendi Só eu votei em mim mesmo Mas tá bom Uma partidinha de Torben aí Defendendo o primeiro ponto Valeu aí Obrigado por assistir Falou aí Até a próxima Tchau Tchau